Fala galera, oba oba, aí sim, hein, Pedro do Bronx na área. Galera, hoje estou aqui com a Carolzinha, fala aí Carolzinha, bota a cara aí, para o pessoal ver você. Oi gente, bom dia, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. Por aí, por aí. Eu sei que olha o pessoal já viu o vídeo também, então eu nem falo bom dia, não é boa tarde. Só oba oba, rapaziada, e o pessoal já vai ser dado. Rapaziada, para vocês aí que estão acompanhando aí o canal, esses vídeos passados, né, vocês estão vendo aí o cuidado com a cadela aí, com a Mary Jane, que vai ter o filhote agora, né, para ter uma outra antes, fazer uma outra com 60 dias, né, o técnico que foi lá, falou que esperar até 62 dias. Galera, então hoje é 62 dias, daqui é a Mary Jane, não nas seus filhotes, né, a gente achou melhor, de uma forma, né, para ficar seguro, para não correr risco, levar a Mary Jane para fazer a cesárea, né, para não correr risco, né, galera. Porque, na outra, falou que estava com, né, viu, nove filhotinhos, né, então como já passou 62 dias, né, hoje, faz 62 dias, a gente achou melhor pegar a Mary Jane e levar para não ter nenhum risco, né, não correr nenhum problema, não ter, botar o chichotinho a risco, né, né, a gente vai, a gente faz isso, é o setor protocolo, a gente cara no máximo, setor dias, poderia esperar hoje ainda, né, mas como é, geralmente, é, o parto é longo, é, é cansativo, a gente achou por bem a gente levar ela para os filhotinhos. Então, é, vamos levando ela lá na clínica para fazer, é, a cesárea dela, e aí, hoje, já vamos ter, aí, os filhotinhos, se Deus quiser, com a gente, valeu? E aí, então, acompanha aí, que vocês, é, hoje, vamos estar, vamos estar vendo aí, é, como que é, é, essa parte de cesárea, é, não vou mostrar isso lá, mas vou mostrar vocês, informar vocês como que é, custo, mais ou menos, da cesárea, que aqui, aqui, aqui é Rio de Janeiro, quando a gente pagamos aqui, na cesárea, é, fica em média entre mil, mil e duzentos, mil e trezentos de reais, até mil e trezentos de reais a gente paga aqui na cesárea, com a Pit Monster aqui no Rio de Janeiro, é, então vocês vão com a por dentro aí, é, é, é mais rápido para a cadela, é, eu não, eu, na verdade, eu não, eu prefiro que seja parto natural, mas, como já está em cima do laço, para não arriscar, né, é uma alinhada que a gente tem, é, grande expectativa, né, do Taurus, com a Mary Jane, então, achamos melhor levar, então, estamos levando, é isso, acompanha a gente aí, para você ficar por dentro aí, como que que é uma cesárea, custo, e os cuidados que você tem que ter, após a cesárea, né, galera? Então, vem com a gente, que vai ser só alegria, mas, convidando vocês, não esquecendo já, porque sempre eu esqueço, a gente está convidando vocês, para, está acompanhando nosso trampo lá no Instagram, no TikTok, tudo é Bronx Bull Canyon, valeu, rapaziada? Bronx Bull Canyon, Instagram e Bronx Bull Canyon, lá no TikTok, valeu? Acompanhe nas redes sociais, não se esquece, não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação, né, compartilhar e comentar, para ajudar o canal a crescer, valeu, vem com a gente, que é só alegria. Galera, olha a cara de feliz. Galera, então, está ouvindo? Ó, chorinho. Está ouvindo? Galera, é... Estamos voltando aqui da clínica, não conseguimos filmar lá, não pôde filmar lá, é... Mas os filhotes nasceram bacana, nasceram oito filhotinhos, bem bacana, lindos, 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 né, a doutora falou aquilo que eu falo lá, é, já estava no limite já mesmo, já estava já sem líquido nas bolsas, né, já ia começar a entrar em agonias filhotes, é, então é por isso a importância de você fazer um pré, um parto bem bacana, né, deu vontade de fazer a outra, acompanhando o pessoal, né, que você confia. Então, deu tudo certo, os filhotinhos estão em corrente aqui, e já, já, nós vamos estar mostrando pra vocês aí. É, o que vocês acharam, o que você viu os filhotinhos aí? Fala aí, pessoal. Gente, uma coisa mais linda que a outra, muito fofinho, vocês vão amar, lindas. Coisa muito... Gente, o narizinho curtinho, coisa mais linda, nunca tinha visto os filhotinhos tão bonitinhos, e tão grandes, imensos, lindos, lindos, sem igual. Depois o Pedrão vai mostrar tudinho com detalhes, um por um, pra vocês. Opa, rapaziada, rapaziada, então, aqui estão os filhotinhos, certo? Hoje é o dia seguinte, né, que tiveram os filhotes. Na verdade, não, gente, não, eu e o segundo dia, já que nasceram, já estão espertinhos, as cores bem bacanas, bem lindas, filhotinhos tão mamando com... tão mamando bem, né, vieram os verlinhos bonitos ali, ó, coração bem bacana, bem claras, então, os que estão vendo ser merda, já bem apagadinho, mas também são os merda, bem bonitinho, bem bacana, toda incubadora. e turinha. coisinha mais fofinha, rapaziada, bem, bem, bem top. né, o cuidado continua com eles, estão na incubadora, a gente mantém 28, 30 graus. Galera, tem que ter aquele cuidadinho, coisinha linda, na hora de apresentar, quando é cesárea, rapaziada, na hora de apresentar pra mãe, que a mãe, quando vem da clínica, da cesárea, ela vem do efeito da anestesia. Você tem que esperar, no mínimo, no mínimo, aí, duas horas, pra estar apresentando pra mãe, né, tem que colocar um a um, um filhote por vez, pra ver como vai ser a reação da mãe, e aí você vai introduzindo outra, a mãe cheirando, você dando mamar pra um, pra outro, pra ver como vai ficar a reação da mãe. Tá tudo certo, bem bacana, né, galera? E aí, aqui deu tudo bacana, e aí a gente dá a mamar, de duas em duas horas, e na madrugada a gente tá três horas, de três em três horas, né? As festas estão todos bens, a gente tem que mostrar os filhotes, a gente tem muito tempo, a gente tem que mostrar, a gente mostra os filhotinhos, todos lindos, ó, esse aqui é um macho, esse melhor manchado aqui é um macho, e essa aqui, a minha manchada é uma fêmea, e tem essa aqui também, ó, eu tenho mais, um pouco menos manchada, meu outro machinho, mas é grosso, e já era um focinho muito curtinho, marca a sombra dele, fraco, ó, e esse daqui também, a gente tá pensando que é mel, eles também tão vendo, tão vendo aí, esse tem certeza que é mel, esse aqui certeza que é mel, e esse aqui tem certeza que é mel, então a gente tá com dúvida, velho, essa daqui, ó, tá com uma manchinha ali, então, em dúvida se é ou não é, tamo vendo ainda, também tem outros que a gente tem com dúvida que é se é ou não é, velho, e tem ali uns esporrajadinhos também, não sei se daí é mel ou é rajadinho, é, ó, velho, tem que ver, tem que ver, tamo vendo se, ó, esrajadinho lindo também, chocolate, todos são red, né, mas, minhadinho é bem bacana, aí vamos dar uma pra eles agora, mamazinho, pra vocês verem como que eles tão mamando bem, e como tá sendo a aceitação da mamãe deles, valeu, vamos lá, rapaziada, aí, rapaziada, eu já tô mamando, ó, tudo mamando bacana, mamãe, já, reconhecer esses problemas nenhum, fizemos uma participação bem bacana com eles, mamando de 2 em 2 horas, galera, outra coisa importante, aí, pra quem é maneiro de pira viagem, nunca teve menhada, é, após te botar mamar, né, botar o neném sempre pra mãe lamber, ou, ou vir com um lencinho umedecido, pra, eles fazerem cocô e xixi, passar assim na, tá vendo, a mãe vai lambendo, passa no cocôzinho deles, é importante que ele, que a mãe faça isso, ou se estimule, o cachorro sempre faz o cocôzinho, e, ficar bem, vamos aí, rapaz, olha que coisa mais linda, mamando, parece uma golinha, parece um simples pelúcia, rapaz, assim, tem noção, como que é bonitinho, se tem que ficar de olho, ajudando, botando palma ali, vamos aqui, mas são lindos, galera, lindos, 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 vamos aguardar e ver, como eles vão se desenvolver, bem bacana, como que, mano, rapaziada, então é isso, esse é o vídeo de hoje aí, né, mostrei para vocês, filhotinhos, como estão, como eles, bem bacana, estão lindos, né, quem é que eu vou ver até o final aí, pedir para vocês se inscreverem, ativar o sininho de notificação, comentar e compartilhar aí, quem puder compartilhar, para ajudar a gente, e comentar que é importante, galera, e meter o dedo no like, para ajudar o canal a crescer, valeu, brigadão aí, fui que fui, rapaziada.